24 de maio, dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Maria, a escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Nossa Senhora, a quem Dombosco dedicava tanta devoção. Devoção essa, ensinada por sua mãe desde pequenino. Nossa Senhora, que apareceu tantas vezes em sonho para Dombosco, e inspirou sua missão aqui na Terra. Ele escolheu Nossa Senhora, porque naquele tempo tão difícil e de tantas heresias, foi ela quem fortaleceu a sua fé. Por isso que ele fala, foi ela quem tudo fez. E hoje, nos tempos em que vivemos, do medo de uma pandemia, com tantas incertezas e sofrimento, pedimos a ela que interceda por todos nós. Pedimos a Dombosco, o filho tão amado da Auxiliadora, que ouça nossas orações, e junto da mãe, fortaleçam a nossa fé. Nossa Senhora Auxiliadora, ampare todos os seus filhos. Olhe por todos eles, os doentes, os mais necessitados, e todos nós que recorremos a vós. Hoje é o dia de te consagrar como nossa mãe e rainha. Nossa Senhora Auxiliadora, abençoe todos nós. Amém.